eu vou mostrar para vocês como fica após uns agora não sei quantos dias faz aproximadamente uns 5 6 dias e as escovas estão trabalhando olha só o jeito desse decantador tá vendo olha o jeito que faz escova seguraram muitos não seguraram muito muito sujeira melhor muito muito sujeira e aí vocês podem observar também na qualidade da água a limpa o que o negócio funciona é que não fazer agora pessoal tá na hora de limpar isso aqui dá uma boa manutenção só muito saturada o kit labia pressão peixe que suja suja muito então tem que ter uma atenção especial que o peixe que suja então se mora um limpar isso aqui só tá demais já rapaziada bomba parada tô drenando os registros ali para os pés de taioba e eu vou mostrar puxar aqui para vocês o tempo que ela repenha e aí será se limpa pessoal o tanto de sujeira que ela segura pegar outro aqui essa daqui é a hora de fazer limpeza pessoal limpeza sério que o negócio está saturado vai aqui ó e isso é bom pessoal isso é bom mostrando tão quanto ela é seguro né então quantos são eficazes o sistema de companhia é isso aí vamos embora você é nervoso mesmo é pessoal de contá-lo é aqui cara se gerar daí ó aqui nós já deu uma boa limpada né já tá completando com água da concessionária mesmo sistema só um pouquinho já estabiliza botar as capa dos decantador e esse aqui já lavei é dos primeiros do primeiro decantador pessoal tinha sujeira tinha sujeira tá agora vou montar esse aqui a rapaziada funcionando já montado já já está funcionando ali né tudo nos conformes tampa da uveta ligada super sempre e agora falta um detalhezinho né pessoal nessa época aí que a gente tá não dá pra tá brincando não vou colocar o detalhezinho que tá faltando pessoal esse é o detalhe tá faltando né apesar que não pode tá brincando muito não e aqui eu tenho grupos grupos selvagem né mas eu tenho percebido que tem uns mosquitinhos voando aqui e isso não é bom aqui não sabe eu não vejo mosquitinho apesar será que a água sempre tá assim né não vi mas aqui eu comecei a ver uns mosquitos isso não é bom tá cheio de grupo selvagem aqui então a gente tem que tomar essa atitude antes antes que o negócio piora mas é isso aí rapaziada sistema funcionando show de bola manutenção feita beleza beleza isso aí forte abraço a todos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Yeah, you can light my fire I don't wanna be a part